A bola não para no gramado do Piauí. A equipe mal chegou da última temporada de competições e já entra em campo para mais um desafio, a Copa Piauí. A expectativa é boa, até porque a gente pegou um pouco de ritmo muito forte, a gente já veio da primeira temporada, duas semanas, no ritmo muito forte. Agora já com o bolo do professor Marcão, já pensando no primeiro jogo contra o Paranheiro para que a gente possa iniciar com o pé direito. A estreia do Piauí acontece dia 30 deste mês, na cidade de Parnaíba. O elenco já está definido, mas o treinador prefere manter total sigilo e acredita que a equipe não vai ter desfalque na primeira partida. A gente vem trabalhando para isso, a gente está procurando definir da melhor forma possível para a estreia e a gente está gostando do que a gente está encontrando aqui nos trabalhos. Jogadores motivados, com disposição a fazer a proposta apresentada a ele e a gente espera que até o dia da estreia a gente não possa vir a ter nenhuma surpresa. Eu falo em termos de ordem médica, né? Então os jogadores possam estar à disposição para que a gente possa pôr uma equipe forte diante do Parnaíba. E como anda o entrosamento da moçada do sub-19 com os veteranos? É uma base de jogadores mais experientes, que já vem já faz tempo no Piauí, que são bons. E essa garotada que está chegando aí, que me surpreendeu, que são jogadores bastante maduros, fortes. E tenho certeza que essa união desses dois vai dar certo, vai encaixar direitinho para que a gente consiga o nosso objetivo. E é com esse entusiasmo e maturidade que o Rubro Anil pretende entrar em campo contra o Parnaíba. Sabendo a dificuldade que é encontrar o Parnaíba lá dentro, mas o nosso time está preparado em busca do objetivo, que é os três pontos lá dentro.